Na sessão da Câmara de Vereadores, parlamentares cobraram a necessidade de convênios para a realização de cirurgias para que os pacientes que aguardam na fila de espera para a remoção de pedra nos rins, consigam realizar os procedimentos rapidamente. Principalmente uma discussão na nossa área da saúde, junto com o presidente Damiani e os demais colegas vereadores, a gente cobra do município para que a gente faça um convênio, um consórcio através do consórcio público de saúde para que a gente possa operar essas pessoas que têm pedras nos rins. É um problema muito grave, hoje é atendido no hospital regional, mas como atende mais de 10 municípios do hospital regional, a fila para esse procedimento é muito grande. A gente sabe que uma pessoa que tem problema, essa dor que ela sente, ela não consegue esperar. E o município tem condições de bancar esse procedimento cirúrgico e legalidade através do consórcio público de saúde. E estamos pedindo para o prefeito Arilafim para que atenda o nosso pedido, que faça esse procedimento através do consórcio e que a gente possa atender a nossa população o mais breve possível. A vereadora Jane Dela Líbera comemorou a aprovação na Câmara do projeto de lei que autoriza a venda de hangares no aeroporto regional de Sorriso. Ela aproveitou para expandir a ideia para outro setor que também necessita de fomentos da iniciativa privada, a saúde. Bem contente que a gente votou a concessão do zangar do aeroporto, onde os empresários vão poder ter seu zangar e eles vão poder ajudar. Por quê? Porque isso serve de exemplo, porque onde você tem um aeroporto, onde você tem um investimento, você traz investimento para a cidade. E eu vejo que como fizeram uma comissão de empresários, então olharam para aquilo ali e aquilo ali saiu. Então o aeroporto hoje é uma realidade dentro de Sorriso e hoje ele precisa ser ampliado. Ampliado para quê? Para olhar como um todo, como Sorriso cresce, então tudo tem que crescer. Então o aeroporto é uma entrada, é uma agilidade para que Sorriso tenha um grande crescimento. Agora quero também que isso sirva de exemplo para nós gestores, para nós líderes, que nós precisamos urgentemente também arrumar uma comissão de empresários para que nós possamos tirar do papel o nosso hospital municipal e a maternidade para desafogar o hospital regional. Por quê? Porque o UPA hoje não está dando suporte, não está dando conta, a demanda é muito grande e a gente sabe que a Covid está por aí, já está chegando no Mato Grosso e nós precisamos nos organizar. Então eu faço um apelo que a sociedade cobre e nos ajude a fazer com que o Executivo olhe para os mais necessitados. Fazer um hospital municipal maternidade é olhar para quem mais necessita do público e isso já é uma urgência em nosso município.